Registrando para a história A partida de Conguri Santa Cruz de Borda da Mata A foto que fica para a recordação fica para a história A partida de Conguri E o goleiro Roberto, vamos ver quem vai entrar jogando. Eu acho que quem vai entrar jogando, eu acho que vai ser o Roberto, não sei não, né? Ou vai ser o Marcelo. É o goleiro, o derrete, né? Arbitragem por conta do senhor Walton Villela de Souza, o Dininho. O derrete numa bandeira e o Marcos Aurelo na outra bandeira. Perdeu uma grande chance lá o time do Congo, né? Pegou bem o goleirão lá, um chute de fora da área, né? Um chute de fora da rasteira. Ó, Roberto, pra soltar uma bola dessa aí, saiu o cavalo, velho. Alô, Armando, Roberto, tudo bem? Saudades, te amo. Milhões de beijos. Pitarela. Alô, Roberto. Eu tinha um breve, porque a Dininho aí parece lá, viu? Fala pro Armando também. Ô, Armando. Tá bom, Armando? Aqui nós estamos no campo, aqui lotado, gente. Um jogão de bola. Valeu, valeu, valeu. Mas ele não tá ficando, né? Ah, tá coçando, né? Tá coçando. Quem sabe sai o primeiro gol do Congo aí, né? Puta que pariu, passou da frente do gol e ninguém tocou na bola, né? Atz, tá coçando. Atz, atz! Atz, atz! Atz! É, quem sabe agora o Congo vai acordar, né? O povo tá todo dormindo, né? Quem sabe agora o Congo acorda, levou o gol aí. Santa Cruz 1, o povo do futebol clube 0. Olha o contra-ataque, olha. Luta perdeu uma grande chance o time do Santa Cruz de fazer o segundo gol no contra-ataque, aqui pela esquerda. Qualquer coisa. Olha o contra-ataque, olha. Boa, boa saída do goleiro Marcelo. Excelente saída. Vai, vai, bordo, vai, bordo. Boa, boa saída do goleiro Marcelo. É isso aí, Marcelo. Ótima defesa do goleiro Marcelo. Você já salvou duas lá, hein, Marcelo? Vá, bordo. Vai, bordo. Vá, bordo. Vá, bordo. Saga, bordo. O empate é bom algum, Santa Cruz tá bem ruim, e uma falta ali. Boa, ótima defesa do goleiro Marcelo. Olha esse canteiro. Olha o Marcelo, o Marcelo tá bem. Bobou bem a bola, é? Contra-ataque agora, é? Opa, goleiro lá, rebateu, fez uma filulinha lá e saiu com a bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Marcelo do céu, segura aí Marcelo. Vai que chute, já matou o goleiro. Ah, isso, perde a bola aí, vai. Aí, beleza, aí. Aí, olha o que aconteceu com a defesa lá. Bom, a gente tá com o treinador, o Emerson, né? E com o número 10, Rafael, que vai falar pra gente o que aconteceu com o jogo hoje aqui. Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes. Hoje foi um jogo muito difícil, um jogo disputado. E, graças a Deus, a gente saiu com a vitória. Um lance que a bola sobrou pra mim, eu bati. E, graças a Deus, conseguimos sair classificados com os três pontos. E o treinador, o Emerson, vai falar com a gente. Fala, Emerson, o que aconteceu com o jogo aí? O jogo foi muito bom aqui. O campeonato tá muito da hora aqui. A gente chegando forte aí. A competir igual pra igual. E o time nosso tá de parabéns aqui. O nosso atacante fez um golaço aqui. E merecemos a vitória. E eles também tá de parabéns. Os dois aqui fortíssimos. Vamos tá brigando pelo título aí.